Fala, viajante! Seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado. Eu sou o Gui Goss e hoje, olha só, começou finalmente o verão, é, 21 de dezembro, galera, e a gente fez questão de ir para essa praia que vocês estão vendo aí, olha só, essa é a praia da sepultura no município de bombinhas, é, olha só essa água, que linda! Eu vou dar muitas dicas para vocês, mas antes eu já vou pedir o seu like, vou pedir também para você se inscrever no canal e ativar a notificação, para quê? Para continuar recebendo esses vídeos aqui de Balneário Camboriú e região, no caso hoje estamos em bombinhas, olha só que dia lindo que deu, hein? Para começar o verão realmente com o pé direito, viajantes! E olha só, estou virando aqui um pouquinho para a esquerda, por todo esse costão aí que vocês estão vendo, por aí tem uma trilha, tá? Eu não conheço a trilha toda, eu fui até essa imagem, eu fui até essa prainha que aparece mais ou menos ali, quer ver, ó? Ali agora no centro do vídeo ali que dá para ver algumas pessoas, enfim, eu conheço até ali, temos piscininhas naturais bem bonitas, água como vocês podem ver, olha isso, viajantes! Água transparente, transparente, a galera aí praticando stand up paddle, eu praticando caiaque também, vocês vão ver daqui a pouquinho, aliás, tem para alugar, hein? Aliás, por falar em alugar também, vamos mostrar ali, ó, vocês estão vendo ao centro, tem dois restaurantes, tá? Eles servem ali a praia inteira, uma praia bem curta, né? Vocês estão vendo que fica aí, ó, nos dias de sol, ela fica assim, lotada, lotada, e olha só, vamos virar aqui, para eu mostrar para vocês aí, ó, dá um giro aqui, e aqui também, aqui por perto, tem passeio de barco pirata, que sai ali de Porto Belo, certo? E eles fazem paradas aqui na Praia da Sepultura, certo? Por quê? Porque é um lugar realmente muito bonito, o mar aqui não tem ondas, então, para quem está com criançada e quer ficar, quer curtir tranquilo, gente, pode vir para cá numa boa, a Lala vocês já conhecem, a Lala tem sete anos, ela ficou hoje o dia todo, claro, com uma boia, mas ela ficou em vários momentos ali, até sozinha, porque a praia pequenininha, dá para a gente ver de qualquer lugar, e olha só o visual bonito, e aí ao fundo dessa imagem, ó, vocês estão vendo a Praia de Bombinhas, é, a praia, aliás, é o nome do município, e tem a praia também homônima, né? Ao lado fica a Praia de Bombas, aí tem a Praia da Lagoinha, que a gente passou ali, e agora aqui, a Praia da Sepultura, mas como eu estava dizendo para vocês, tem os dois restaurantes ali, vamos falar um pouquinho de preço, galera, enquanto a gente vai acompanhando aí, imagens da galera na água e tal, é, olha só, peguei alguns preços para vocês que sempre perguntam, tá? O estacionamento aqui é meio padrão, tá? Aqui na Praia da Sepultura tem vários estacionamentos ao redor, todos eles estão cobrando aí R$ 20,00, certo? E nos restaurantes aqui da praia, tem o Ohana e tem o Sabor do Mar, os cardápios são muito parecidos, e os preços também, uma porção de fritas, por exemplo, você vai pagar R$ 30,00, e uma porção de camarão soltinho R$ 85,00, certo, viajantes? Agora eu tô aproximando aqui, ó, tá vendo a galera ali, ó, essa galera, todo mundo que tá aí, vem pela Praia da Sepultura, vem pela Praia da Sepultura, pega a trilhazinha ali, aliás, a gente já tem um vídeo, tem um vídeo, deve fazer um ano mais ou menos, um vídeo que a gente foi até essa praia aí, vou deixar aqui no card para vocês verem, é bem bonita, mas quando tá vazia é mais legal ainda, assim como a Praia da Sepultura, óbvio, né? Mas num dia lindo desse, agora em dezembro, início do verão, é impossível, né? Seria impossível querer chegar na Praia da Sepultura e esperar ela vazia, não, não tem como mesmo, a gente chegou bem cedo e desde cedo já começou o movimento por aqui, mas olha porque, né, viajantes? É realmente uma praia diferenciada, a cor dessa água é incrível e é o que eu falei, ó, não tem onda, não tem uma onda aí, galera vem e pratica snorkel, por quê? Porque também tem peixinhos, dá pra ver os peixinhos, é muito legal, olha ali os esportes que eu falei, ó, tem sup, tem caiaque, é, e isso tudo, como eu falei pra vocês, é, dá pra alugar, né? Tem uma barraca ali no cantinho, chama Kappa, eles alugam esses equipamentos de esportes náuticos, alugam guarda-sol também, se você não quiser trazer material de casa, às vezes vocês vêm de fora, de longe, e não traz nenhum tipo de material de praia, né? Então, o guarda-sol aqui tá custando 20 reais e a cadeira é 15, se não me engano, é isso mesmo. E olha só, o viso de novo ali, deu pra ver bombinhas novamente, a praia de bombinhas, tudo isso aqui é bombinhas, tá, pessoal? Pra vocês não se confundirem, é, bombinhas, mais uma vez, é o nome do município, e aí tem N praias, tem dezenas de praias, como Bombas, Bombinhas, Quatro Ilhas, Mariscal, opa, caiu, Canto Grande, Conceição, Tainha, enfim, no vídeo que eu deixei no card aí, a gente fala mais sobre isso, né? Sobre as praias de bombinhas. Vou deixar uma playlist logo aqui, com todos os vídeos que a gente tem de bombinhas, que vai ajudar bastante vocês. Mas hoje eu queria mesmo, é, publicar esse vídeo pra mostrar como é que foi aqui, é, como é que foram as boas-vindas, é, pro verão, né? Pra vocês curtirem esse pedacinho de paraíso aqui, olha só, dá pra imaginar isso aí, vazio, já imaginou? Fica realmente incrível. Opa, e ó quem tá aqui embaixo, viajantes, vamos ver se vocês reconhecem. Tá vendo um flamingo ali, ó? Ali tem Lavínia e Dona Micaela, é, a Lala ali na prancha, ó, a Mica olhou pra cima, acho que elas não sabem que eu tô filmando ali, ó, sabe que eu tô sobrevoando, mas não sabe que eu tô apontando a câmera pra elas. Mas eu acho que é isso, viajantes, tá dado o recado, é, quando vierem pra Balneário, vale muito a pena também dar um pulinho em bombinhas pra conhecer algumas das praias de lá, que é muito legal, certo? Então vamos combinar de deixar um like aí pra esse vídeo ser mais divulgado pelo YouTube, se inscreve aí no canal também pra acompanhar mais e mais vídeos aqui do litoral catarinense e de outros lugares também. Beleza, viajantes? Ah, e ativa o sininho aí pra receber as nossas novidades, ok? Deixa um comentário aí dizendo o que que você achou da Praia da Sepultura, a famosa Praia da Sepultura, se você gostou, se você não gostou, achou muito lotada, não é a tua vibe, e conta aí que tipo de praia que você gosta. Valeu, viajantes, vou ficando por aqui, uma ótima semana pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!